Música Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui no canal 3DUS Estamos com 5 minutinhos de guerra Hoje eu vou falar pra vocês sobre jogos de dedução O que é isso? Na verdade tem dois tipos de jogos de dedução Um que é alguém te dando alguma pista que você vai usar pra deduzir E o outro que seria uma dedução lógica, através de eliminação de possibilidades Então a gente vai estar falando hoje sobre esse tipo de jogo Eu trouxe três jogos aqui pra exemplificar pra vocês como esse tipo de jogo funciona O primeiro que eu vou falar pra vocês acabou de ser lançado pela Mandala, o Sherlock Esse jogo você tem 13 personagens, cada um tem alguns ícones E você distribui pros jogadores esses personagens Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho Cadê ele? Tá? Então cada personagem tem esses ícones aqui, ó Tá vendo? Vou mostrar alguns aqui Tá? Nossa, peguei justamente o Moriarty e o Sherlock aqui, ó Tá? E aí você pode, na sua vez, fazer dois tipos de ação Você pode perguntar quem tem um determinado símbolo E aí quem tem algum personagem com aquele símbolo vai levantar a mão Esqueci de comentar que um dos personagens ele é colocado no centro da mesa virado pra baixo Que aquele seria o culpado, ou seja, você tem que descobrir que personagem é aquele Então você tem que descobrir o personagem que não tá com ninguém Então você pode perguntar quem tem um símbolo E aí as pessoas vão levantar a mão se tem ou não Ou você pode levantar, pedir pra uma pessoa específica dizer quantos personagens ela tem que tem um determinado símbolo Você pode ver aqui, ó, esse tipo de jogo ele normalmente costuma ter esse formuláriozinho de dedução Onde você pode ir anotando aí as coisinhas que você vai observando durante a partida Pra você descobrir, por exemplo, ah, esse personagem aqui eu já tenho Bom, não tem, é, sei lá, tem, eu tenho três, é de um símbolo aqui Eu tenho três olhos E aí eu pergunto quem tem aquele símbolo Dois falam que tem, o outro tá comigo Eu já sei que não é nenhum daqueles que tá no meio da mesa E por aí vai Tá? Então esse aqui seria o Sherlock O Checkpoint Charlie, ele é bem interessante Porque assim, cada jogador ele tem uma informação a respeito do gatinho que você tem que descobrir Tá? Então os gatinhos eles são mais ou menos assim Tá? E você tem uns tokens que mostram as características desse gatinho Por exemplo Calma que eu vou achar Ó, por exemplo, então, esse token aqui, ó, ele fala assim, ó, é um gatinho de jaqueta Ou o jaquinho aqui de, o que seria isso aqui? Um pullover? Sei lá, alguma coisa assim Tá? E aí o que você vai fazendo? São cinco características Você vai pegando, na sua vez você saca um gatinho Se esse gatinho tem a característica que você, que está com você Você diz, esse gatinho é um suspeito E coloca ele na sua frente Se não, você fala, ele não é suspeito E aí a medida que o jogo vai andando, né Você vai olhando quais são suspeitos e quais não são E tentando deduzir qual que é a informação E aí quando você consegue deduzir de todo mundo que está na mesa Você já sabe quais as características do gatinho que você está procurando E aí você, ele estando na mesa, você fala, ó Eu acho que esse aqui é o suspeito que a gente está procurando Tá? Então bem divertido o Checkpoint Charlie O Alquimistas, ele é um jogo de dedução mais pesado, mais demorado Esses outros dois são jogos mais rápidos Tá? O Alquimistas, ele tem uma pegada de que você tem ingredientes ali alquímicos E você está tentando descobrir a fórmula Então ele conta com o aplicativo Eu até comentei sobre ele aí na... No vídeo que eu falo sobre jogos que usam aplicativos E aí você usa o aplicativo para ele te dizer qual que foi a porção Que saiu da mistura de dois ingredientes E aí você tem uma lógica ali Que aí você mistura um ingrediente com um Aí você fala, ah, então se ele deu, sei lá, a fórmula vermelha e positiva Então ele tem que ter essas características Aí você já elimina alguns E aí você vai fazendo isso, vai combinando ele com outros Até você conseguir descobrir qual que é a fórmula Aí, assim, a questão do Alquimistas é que ele não é... Esses outros dois jogos, eles são mais só a dedução mesmo Tá? E o Alquimista, ele tem toda ali uma locação de trabalhadores Você consegue blefar Então ele é um jogo ali um pouquinho mais... Ele vai além da dedução em si Certo, pessoal? É um estilo de jogo que eu gosto muito Dá para queimar um pouquinho a cuca Certo? Fica aí a recomendação desses jogos de dedução Certo? Abração! Até mais uns 5 minutos de guerra Tchau! 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 Tchau!